Você está na Difusora Pai Eterno. Começa agora um bate-papo direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Programa por uma família melhor. Boa noite, você que nos acompanha pela Difusora Pai Eterno AM640 e também pelas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Eu sou o Henderson Souza e nós estamos começando agora o programa por uma família melhor. Seja muito bem-vindo à Basílica Sagrada Família em Goiânia. Nosso programa hoje é um programa muito especial com participação do grupo Guardiões do Amor Maior, sempre levando o amor e falando sempre o melhor para você e para a sua família, com temas muito bons e agradáveis para nós e para a nossa família. Hoje eu estou aqui com o Eduardo. Boa noite. Boa noite, Henderson. Boa noite a todos da Rádio Difusora. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, na TV Pai Eterno também, e realmente estar podendo falar um pouco daquilo que é tão extraordinário, que é do amor de Deus. Nós somos Guardiões do Amor Maior e nós acreditamos que a única forma de mudar o mundo é o amor. Então que você esteja sendo convidado a esse horário, a esse momento, a escutar um pouco da palavra do Senhor e acima de tudo ter uma vivência com o poder sobrenatural de Deus e que você seja impactado em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre qual tema? O tema hoje é de cura e libertação. É algo realmente muito forte, sabe, Henderson? E é algo que muitas das vezes nós não temos profundidade nesse conteúdo. É, você que queira participar conosco, deixar o seu pedido de oração, a sua intenção pode deixar através das nossas redes sociais, arroba Basílica da Sagrada Família, também no número, né, no nosso, ligar aqui no santuário, no número 62 39 42 42 67, ou então através do nosso WhatsApp, que está bem no cantinho ali da tela, que você vai falar direto com o padre aqui do santuário, que é o número 62 99 93 11 04 42. 9 93 11 04 42, você fala direto com o padre Rodrigo, que é o nosso reitor aqui do Santuário Basílica Sagrada Família. Participe sempre conosco, nosso programa só está começando. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é Um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir Não abandonhes a tua família, precisa de ti Jesus, Maria e José, minha família nossa é Jesus, Maria e José, minha família nossa é Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim Vou amar minha família até o fim Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim Vou amar minha família até o fim Vem ser Sagrada Família Vem ser Sagrada Família, vem ser Basílica, a extensão sempre da sua casa Nós estamos começando o programa por uma família melhor Na Difusora Pai Eterno AM640 E também nas redes sociais do Arroba Basílica da Sagrada Família Você pode participar conosco através do Arroba Basílica da Sagrada Família pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo Youtube Você pode deixar os seus pedidos de oração A sua intenção Nós estamos sempre aqui para orar com você e por você O santuário está 24 horas ao vivo nessa transmissão sempre levando Jesus Eucarístico Seja pelo link da adoração 24 horas pelo Youtube Seja através das diversas e inúmeras celebrações que nós temos Aqui na Basílica da Sagrada Família Agora com horário novo também As 3 horas da manhã Que é a hora da misericórdia O Padre Erasmo está trazendo Esse momento de muito amor Para nós Que é a celebração eucarística E a oração também na hora da misericórdia As 3 horas da manhã Você pode acompanhar pelo Facebook E também pelo Youtube Do Santuário Basílica Sagrada Família Seja sempre bem-vindo Seja qualquer hora do dia ou da noite O Santuário está 24 horas aberto para você e para a sua família Bom, hoje é terça-feira Dia de Guardiões do Amor Maior Aqui na Difusora Pai Eterno No programa Por Uma Família Melhor Também na Basílica Dia de Ninho O dia do encontro Dos Guardiões aqui no Santuário Basílica Eu estou aqui com o Eduardo Para trazer um tema muito especial E antes de entrarmos no tema Eu queria falar muito sobre esse tempo também Que nós estamos vivendo Que é o tempo da quaresma Um tempo de oração Um tempo de estarmos mais calmos De levarmos a nossa vida A conversão E praticar sempre a oração E você que nos acompanha Você está sempre convidado a participar aqui conosco O nosso programa sempre começa com a Santa Missa Às 22 horas Pela Difusora Pai Eterno E na Web Rádio Sagrada Família Também nós transmitimos todos os horários de missa Pela Web Rádio Sagrada Família Que você encontra aí no aplicativo No nosso site Do santuário www.santuariobasílicasagradafamilia.com.br E você sempre pode participar conosco E converter mesmo a sua vida nesse tempo Esse tempo que iniciamos com festa Iniciamos mesmo com alegria No carnaval E depois a quarta-feira de cinzas O carnaval que eu falo Que é um pouco de uma preparação Uma alegria É festa mesmo Lógico que não podemos converter essa festa Para o pecado É uma festa de preparação para a quaresma Então nós já preparamos nosso coração ali No carnaval Junto com os irmãos No rebanhão aqui na Basílica E entre vários outros encontros Que a igreja promove Esse ano um pouco diferente Por redes sociais Mas aconteceu E na quarta-feira de cinzas A gente já Já preparando mesmo Para esse início E esse tempo é um tempo de conversão Um tempo de aproximação Aproximar-se mais de Deus Conversar com Deus Olhar para nós mesmos E E sempre chegar aos pés do Pai No final dessa caminhada da quaresma E eu falo igual ao filho pródigo Chegar no Pai e falar Pai eu pequei Contra o Senhor Mas eis-me aqui Perdão e eis-me aqui Assim como o filho pródigo chegou ao Pai O Pai também Ele vai nos acolher E nos abrigar Com seu manto sagrado Porque ele nos ama muito Então prepare-se Converta Olhe os seus pecados Confesse nesse tempo de quaresma Reflita as passagens Do evangelho Pegue Faça uma oração Dentro da palavra Uma lexo divina Uma leitura orante Dessa palavra Desses evangelhos De todos Esses quatro domingos Da quaresma Então faça esse momento de reflexão A Arquidiocese de Goiânia Também tem A lexo divina Que é transmitido Pelas redes sociais Do setor juventude E presencialmente Também eu acredito Que está acontecendo Mas com restrição Eu ainda não sei Como está acontecendo certinho Mas você pode entrar no site Da Arquidiocese de Goiânia E ver Como você pode acompanhar A lexo divina Que é feita sempre Pelo bispo Aqui da Arquidiocese de Goiânia Todos os sábados Da quaresma E levar a sua vida mesmo Para oração Proximidade com Deus Reflexão E para quando nós chegarmos No final dessa caminhada Aos pés do Divino Pai Eterno Nós possamos Falar assim Meu Pai Eu pequei Contra o Senhor Contra Deus Contra A minha família Mas eu estou aqui Arrependido E eu quero que o Senhor Me acolha E assim Ele vai nos acolher Com amor Não é verdade Eduardo? É isso mesmo Eu estou fazendo Esse tempo de quaresma Quaresma A gente começou com a quarta-feira De cinza Que é a porta Da entrada da quaresma Quarta-feira de cinza Quer nos ensinar realmente Que do pó Nós nascemos Do pó Voltaremos Então que todos vocês Que estão aí Nesse instante Saibam que esse tempo de quaresma É um tempo de muita reconciliação De muito amor O amor por Jesus Amor ao próximo E eu tomei a decisão Sabe Renato De viver essa quaresma De muita intensidade E eu quero falar para você Eu não vim para falar de quaresma Mas para mim quaresma É um ato de cura e libertação Por que esse objetivo de quaresma É um ato de cura e libertação? Porque Deus me mostrou Que verdadeiramente O salário do pecado É a morte E o demônio Que é o satanás Que significa separação Ele quer separar você Quer separar eu Realmente Da nossa casa Da nossa família Daquilo que é mais rico E quando eu tomei a decisão De fazer e participar da quaresma De uma forma diferente Porque aí eu coloquei no meu coração Que eu iria vir às missas Presencialmente Três horas da manhã Todos os dias Durante a quaresma E não é fácil Não que seja difícil Mas não é fácil Humanamente Porque eu trabalho Tenho filho Tenho família para cuidar Então eu durmo meia noite Acordo duas Venho para a missa Assisto a missa Chego em casa Quatro e meia da manhã E ali eu tive um processo Que eu acredito Que Deus está me curando Em algo que eu não consigo Lembrar ou imaginar Que existe dentro de mim Isso é cura e libertação Eu tomei a decisão De me confessar Uma vez por semana Toda segunda-feira Fazendo jejum Fazendo caridade Fazendo penitência Fazendo todo esse processo Desse amor Da oração Porque Deus já falou Muito forte do meu coração Que é a oração Que faz Eu ter um diálogo Com o Cristo Eu só tenho um diálogo Com o Cristo Porque eu oro Porque eu me esvazio Das coisas desse mundo Então quando a gente fala De quaresma A gente fala de cura e libertação Porque nós Esse momento de quaresma É a igreja Traz para nós Que é um tempo de arrependimento Então é isso que eu quero Para mim É isso que eu ofereço Para você que está do outro lado Você que está em casa Você que quer fazer Esse processo de cura e libertação Você que quer entender Por que realmente Você precisa ter Tudo isso dentro da sua mente Mapeado Porque você tem que entender Carregando a cruz Até o calvário Logo depois foi Morto Foi crucificado Na cruz Ele teve um processo De nos ensinar O que é cura E libertação Então o que você Possa adotar do outro lado Você entenda Que a sua luta Não é contra Homens de carne e sangue Mas contra principados E potestades Espíritos malignos Invisíveis Que você não enxerga Então o que eu quero Que você entenda Hoje No processo de entrar Nessa atmosfera espiritual De cura e libertação De você realmente entender Que você não está lutando Contra o seu marido Você não está lutando Contra os seus filhos Você não está lutando Contra os seus amigos Você não está lutando Contra parentes Contra ninguém A sua luta É contra principados E potestades Então existe uma hierarquia Existem espíritos malignos E eu quero me aprofundar Mais nisso Sabe, Renan Para poder Para que as pessoas Elas sabem disso Mas que elas têm A intencionalidade De acreditar De crer Verdadeiramente Porque muitas vezes Nós andamos muito no humano E Deus nos convida A andar sobre as águas É forte mesmo Deus nos convida Sempre a estar em amor E sempre a estar Uma vida frutuosa Muitas pessoas pensam Que só porque Nós estamos em Cristo Às vezes Nós não podemos Render frutos Não podemos ter Uma vida digna Para a nossa família Não podemos Tirar uma férias E Deus Ele chama A gente sempre Eu falo A abundância Não somente Do dinheiro Mas também Abundância de felicidade Abundância de amor Abundância de estar Mesmo com ele Esse afeto De pai E de mãe Bem perto da gente E eu vejo Essa situação Deus criou o mundo Ele criou o mundo Em seis dias No sétimo Ele falou o que? Desfrutar Então o sétimo dia É o dia que você tem Que desfrutar As riquezas Que ele entregou Para nós Que começa Por família Começa por imóveis Começa por empresas Começa Pelas suas características E muitas vezes O demônio Que é isso que nós estamos Trazendo hoje Que é Satanás Aquele anjo luz Que era lindo Que era bonito Que era fabuloso Que era extraordinário E que era o arcanjo Top daquela situação E naquela situação Todinha Ele quis Ou ele deixou O orgulho Cegar os olhos dele E tampar os ouvidos dele E endurecer o coração dele E naquele processo Ele decaiu Do céu à terra Por esse orgulho Essa prepotência E que muitas vezes Somos nós Que nós nos perdemos Através do orgulho Da prepotência Da vaidade Da soberba E ele decaiu E quando ele decaiu Ele perdeu beleza Ele era o mais lindo E se tornou Um dos mais feios Ele não perdeu o poder Ele tinha o maior poder No céu E continuou tendo poder Aqui na terra Ele tem o poder de que? De matar Roubar E destruir E você como católico É cristão verdadeiro Conhecedor da palavra do Senhor Tem vida de oração Um homem e uma mulher Que reza a presença Do poder de Nossa Senhora Precisa ter que entender Que você não pode Subestimar o demônio Mas também você não pode Achar que ele não é um zé ninguém E isso é um movimento De cura e libertação Porque você vai lutar Contra alguém Que tem armas Que sabe lutar Ele sabe ludibriar Ele sabe entrar na sua mente Esse é o poder principal Do demônio E muitas das vezes Dentro da nossa igreja Nós temos uma dificuldade Gigante de falar sobre isso Porque ou dá muito medo Sabe, gente? Ou porque as pessoas Não acreditam mais Nessa situação Então eu quero falar pra você Na sua casa Que você sabe Que Jesus O Salvador O Eterno Aquele que fez Todas as coisas Aquele que verdadeiramente Viveu pelo amor Aquele que suportou As dores Pelo amor Pela nossa nação Pela nossa humanidade E o Espírito Santo de Deus Colocou no deserto E ele foi tentado Pelo demônio Porque o demônio Queria fazer com que Jesus Acreditasse Que ele era Deus Ele não é Deus Ele é filho de Deus Então nesse processo Sabe, Henderson Na maioria das vezes O demônio Quer fazer isso Na nossa mente E até o próprio Jesus Cristo Foi tentado Quem somos nós Nessa fila Pra também não ser Eu falo que Nessa quaresma Nesse tempo É um tempo Que a gente é Bem mais tentado Então Quando a gente ali Na sexta-feira A gente não Come carne E aí De repente Já aparece um churrasco Já aparece alguém Te convidando Então É meio Essa atração Assim como o demônio Ofereceu o pão A Deus Imagina num deserto 40 dias Ofereceu Um pedaço de pão E um copo de água Pra você Ele ofereceu alimentos A Deus ali O demônio Tentando E da mesma forma O demônio Também nos tenta E superar Eu acredito Que superar Essas tentações Em oração É uma perspectiva De cura E libertação interior Porque quanto nós Superamos o mal Falamos não Pra ele Nós estamos Curando essa ferida Do pecado Que está em nós E eu acho Bastante importante Principalmente Nesse tempo Nós sermos Fortes Firmes na oração E é um tempo Que pede a nós Principalmente agora Nesse tempo De pandemia E agora Com a segunda onda Decretos novos Sei que nos acompanha De outros estados Aqui a nossa região Metropolitana De Goiânia Surgiu agora Um novo decreto Diminuindo As quantidades De pessoas Nas igrejas Nas ruas Nas lojas E por uma segunda onda Que está vindo Infelizmente Do Covid E Nesse tempo É um momento De estarmos em oração Porque é um momento De prova É um momento De dificuldade Que nós estamos Perdendo pessoas Queridas Que muitas pessoas Estão perdendo emprego Que pessoas Estão passando dificuldade Então nós temos Que ser firmes Não deixar O mal Superar As coisas boas Na nossa vida Eu falo que Nós temos Que ressignificar Ressignificar Tudo o que acontece E ressignificar Em Jesus Cristo Ressignificar Na resposta Que ele deu A nós Naqueles 40 dias Que ele passou No deserto Porque naqueles 40 dias Ele foi forte No pai E assim como Ele foi forte No pai Nós também Podemos ser E é isso Que é mais lindo Sabe Henderson Porque Jesus Ele fala bem assim O tentador Aproximou-se Dele E disse-lhe Lá em Mateus Capítulo 4 Versículo 3 De 2 em diante Ou 3 em diante Se és filho de Deus Ordena que esta pedra Se torne pão Jesus respondeu Está escrito Não só de pão Vive o homem Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus O demônio ainda não Se cansou Continuou tentando O demônio transportou E a cidade santa E colocou-o No ponto mais alto Do tempo E disse-lhe Se és filho de Deus Lança-te abaixo Pois está escrito Ele te deu A seus anjos Ordem a seu respeito Eles te protegerão Com as mãos Com cuidado Para não machucares E o teu pé Em alguma pedra Disse-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás O Senhor teu Deus E o demônio ainda não desistiu Transportou-a uma vez mais Um monte muito mais alto Ele mostrou Todos os reinos do mundo E a sua glória E disse-lhes Eu te darei tudo isso Prostando-se diante de mim Se me adorares Respondeu-lhe Jesus Para trás Satanás Para trás Satanás Isso é um movimento de cura De libertação Ele está expulsando Satanás Ele está ordenando a Satanás Na palavra Ele não teve o diálogo com Satanás Ele não trocou uma ideia Ele não conversou com Satanás Ele na palavra repreendeu Satanás Pois está escrito Adorarás o Senhor teu Deus E é só a ele servirá Então que nós possamos ter o entendimento Que o Renato está nos falando Com todo esse ensinamento também Essa partilha Você que está aí do outro lado Você que está passando por uma dificuldade Um confronto Um momento de quaresma Muito intenso dentro da sua casa Um xingamento Pessoas que estão Estão toda triste Com tanta situação com Covid Novamente a gente passando pelo tempo de quaresma Nessa segunda onda Porque quando começou Foi lá no dia 17 de março Que começou Essa situação do Covid Agora de novo Então estamos em março De novo Praticamente em março agora Com problema de novo com Covid E Satanás realmente quer nos E eu falo muito para as pessoas Que o Satanás é um cachorro violento Acorrentado nas mãos de Deus Porque o poder era de Deus E ele só nos tenta Se o Espírito Santo permitir Isso é na palavra Em seguida Jesus foi conduzido Pelo Espírito Santo No deserto Para ser tentado pelo demônio É a palavra que está falando É Jesus Porque Jesus é a palavra Então a maioria das vezes O Espírito Santo Ele está te conduzindo ao deserto Nesse tempo de quaresma Para que você seja tentado pelo maligno Não por Deus Mas para que você entenda Que você é muito mais forte Pelo Espírito Quando você realmente é imagem e semelhança do Criador E isso só vem através de muito jejum e oração De realmente de confissão De se esvaziar De ter o entendimento Que você como católico Precisa vivenciar a sua religião A sua religião é catolicismo Então viva isso E muitas vezes A gente não consegue se confessar A gente demora 3, 4, 5, 1 mês, 2 anos 5 anos para se confessar Nós ficamos cheios de lixo Ficamos cheios de coisas ruins E nós não entendemos o propósito de Deus Deus está convidando você, meu irmão A gente fazer uma experiência de confissão Realmente pedir a Deus Que ele desça sobre o sacerdote Que você vai se confessar E naquele instante É Jesus de Nazaré Transformando a sua vida Limpando você Para ser curado em nome de Jesus É uma cura interior Uma confissão Sim, isso mesmo E eu convido a você Ouvinte da Difusora O Pai Eterno E também das redes sociais A deixar o seu comentário O seu pedido de oração No link aqui Dessa transmissão Você que nos acompanha Pelas redes sociais E você que está na rádio Você pode entrar Nas nossas redes sociais Seja no Facebook Seja no Youtube E também No nosso Instagram Que é Arroba Basílica da Sagrada Família E deixar lá o seu comentário O seu pedido de oração A sua intenção Porque nós aqui Do Santuário Basílica Sagrada Família Estamos aqui Para orar com vocês E por vocês E agora eu vou chamar Um rápido intervalo Com um testemunho de fé Aqui do Santuário Basílica Sagrada Família Falando um pouco sobre Esse tempo de São José Oi Meu nome é Lanaiane Sou professora Tenho 29 anos E hoje eu venho aqui Contar para vocês Quatro bênçãos Pela intercessão de São José Em 2017 O Padre Rodrigo Nos apresentou o jejum das frutas No dia de São José Eu lembro que nesse dia Um murmurinho de algumas pessoas Dizendo que era até uma invenção Do Padre Rodrigo Porque ninguém nunca tinha ouvido Falar nesse jejum Foram anos difíceis para mim Várias provações Nada dava certo Então eu pensei Bora tentar Não custa né Mal não vai fazer E eu tentei A primeira fruta foi o mamão Depois foi a pera Em seguida Vem o maracujá E agora Quase terminando Agora no próximo dia de São José Agora em 2021 Eu entrego meu jejum da maçã Nessas quatro frutas Foram quatro graças Que eu consegui E eu tenho certeza Que foram pela intercessão De São José A primeira fruta Foi o mamão Eu comprei um carro Em 2016 Para pagar com longas prestações Foram cinco anos E eu consegui pagar meu carro Com um ano e meio A segunda fruta Eu consegui dar entrada No sonho da minha vida Que era meu apartamento A terceira fruta O maracujá Eu comprei outro carro Eu vendi outro E comprei um novo Várias outras prestações também Mas eu tenho certeza Que com a intercessão de São José Logo também eu conseguirei pagar E agora a maçã Terminando agora O jejum de um ano Da maçã Eu peguei as chaves Do meu apartamento Quando eu comprei Quando eu dei entrada Todo o processo Ele estava na planta No dia 6 de janeiro Desse ano Eu peguei as minhas chaves No dia 6 de janeiro Eu falei assim Nossa, olha que coisa boa Ano passado Eu ganhei um carro De presente E esse ano Eu ganhei o meu apartamento Porque meu aniversário É dia 14 de janeiro O meu carro Eu comprei no dia 16 de janeiro Do ano passado E no dia 6 de janeiro Desse ano Eu peguei as chaves Do meu apartamento E a minha mãe até brincou Nossa, quem é seu santo protetor? E eu senti o Beá Eu falei É São José Então eu tenho certeza Que pela intercessão De São José E o jejum das frutas Eu consegui essas graças E com a benção de Deus Eu conseguirei Muitas outras Boa noite Nós estamos no programa Por uma família melhor Aqui na Difusora Pai Eterno E também nas redes sociais Do arroba Basílica da Sagrada Família Eu quero mandar um abraço Muito especial Para você Que nos acompanha Através do AM640 Seja no rádio No aplicativo Ou então Através Das nossas redes sociais Arroba Basílica da Sagrada Família Quero convidar você Também a participar Das celebrações Aqui Da Basílica Sagrada Família Seja através Das nossas Redes sociais E também Através do nosso aplicativo Você ainda não tem O aplicativo do Santuário Pode entrar nas redes Nas lojas do seu smartphone Seja App Store Ou seja O Google Play E baixar o aplicativo Santuário Basílica Sagrada Família Lá você acompanha As missas ao vivo As reflexões diárias Aqui do Santuário Basílica E também a web rádio Sagrada Família 24 horas Para você E a sua família E agora Nós estamos com Um horário novo Também Eduardo Que é o horário Das três horas da manhã Que é a hora Da misericórdia Quem está celebrando Conosco Todos os dias É o padre Erasmo Fazendo esse momento De tanto amor De oração Que é as três horas Da manhã Que é a hora Da misericórdia E é um horário Muito escutado Principalmente Nas redes sociais E também Na web rádio Sagrada Família E é sempre bom Vocês estarem Em oração Conosco Seja qual for a hora E é uma bênção Enquanto nós entramos Na adoração 24 horas Às três horas da manhã Eu ando transmitindo Essas missas Pelo Facebook E também pelo Youtube E ver a quantidade De pessoas Que acompanham O Santuário Durante a noite Então Seja pelas transmissões Seja pela adoração Então o Santuário Está sempre Cheio Pelas redes sociais Nesse sentido Nós estamos agora Com redução de pessoas Mas Sempre cheio Pelas redes sociais Eu falava Brincando Esses dias Com o Padre Se pegasse Todas as pessoas Que estão nas redes sociais No mesmo tempo Nas transmissões Não daria Para encher a igreja Esses dias Mas a gente estava Em torno de Cinco mil Pessoas Ao mesmo tempo Acompanhando as celebrações Aqui Se estivesse aqui Não cabia E é sempre bom A gente estar unido Mesmo que A distância Eu queria Estou falando isso também Porque eu acredito Que estar unido Amando o outro É também Uma forma De cura E libertação Porque Porque Quanto nós amamos Uns aos outros E acabamos Mesmo com essas Dificuldades Esse Eu falo Que esse ranço Igual nós goianos falamos Esse ranço Do próximo Por coisas bobas E estar unidos Em oração E termos Empatia Com as pessoas Mais necessitadas Que estão passando Dificuldade Nesse tempo É uma forma De cura E libertação Isso é fabuloso O que você falou agora Porque Realmente é algo Acima da média O amor É um processo De cura e libertação Com o outro O primeiro mandamento De Deus Amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo Como a mim mesmo Ou como a ti mesmo E ele é interligado Ele é conectado Ele é junto E a gente precisa Ter um entendimento De que quando Alguém nos ofende Quando alguém nos persegue Até fala Aqui no Mateus capítulo 5 Versículo 11 Que fala sobre As bem-aventuranças Que é o sermão Da montanha Fala Bem-aventurados Que são perseguidos Por causa da justiça Porque deles É o reino do céu Então assim Muitas vezes Você está sendo perseguido Na sua casa Pelo seu marido Pela sua mãe Pelo seu pai Pelo seus irmãos No seu trabalho Por algum amigo De trabalho Você precisa ter Um entendimento Que é um processo De cura e libertação Que as pessoas Precisam passar E que você Precisa passar E aí Deus Deu um antídoto Deus te deu Realmente uma vacina Para que isso Realmente Seja extinguido Da sua vida Diariamente Não é Que você faça Hoje Nunca mais Vai acontecer Todo dia Você vai ter que usar Realmente Essa vacina Que é a vacina Do amor Essa vacina É o maior movimento De cura e libertação Nossa senhora Quando ela passa A frente E pisa na cabeça Da serpente Quando ela vem Cuidando de Jesus Quando ela vem Educando Jesus Quando ela vem Instruindo Jesus Ela está amando E é esse amor Porque nesse processo Ela está curando O amor de nossa senhora Vai curando Jesus E o sangue Que corre na veia De Jesus Corre na veia De nossa senhora Por isso que ela é O sacrário vivo Por isso que verdadeiramente É realmente A serpente Ou o dragão Ou o demônio Ou o satanás Eles tem realmente Um respeito E acima de tudo Uma obediência Em relação a nossa senhora Que muitas das vezes Que Deus quer pra nós Através de toda essa situação É essa obediência Porque olha Tanto que é interessante Que a gente precisa Ter um entendimento Que a gente fala O que Deus fala pra nós E falou no evangelho No evangelho de hoje Fala Aqui no Aqui em cima Olha só No versículo Mateus capítulo 6 Versículo 14 Porque se perdoardes Seus Aos homens As suas ofensas Vosso Pai Celeste Também Vos perdoará Mas se não perdoardes Aos homens Tampouco Vosso Pai Vos perdoará Nessa palavra Na palavra da salvação Aqui em Mateus capítulo 6 Versículo 14 Deus quer falar pra você Que tá na hora De você Amar as pessoas Mesmo que elas te ofendam Porque não é ela Porque uma das últimas frases Que Verdadeiramente Jesus Filho de Deus Na cruz Desfalecendo Como um homem Esguençando Todo o sangue E realmente Ele passa Todo aquele processo Ele olhou pra cima Olhou pro céu E falou Senhor Perdoe eles Que eles não sabem O que estão fazendo Era um momento de cura De amor de Jesus Pela nação Pela humanidade Pela sua descendência Pela sua posteridade E é isso que eu faço Um convite pra você hoje Você que é da rádio Difusora TV Pai Eterno Que você tenha Esse entendimento De verdade Que o movimento De cura e libertação É muito além Do que nós imaginamos Porque hoje Deus falou pra mim Que nós estamos Transfigurados Nós não temos mais A essência de Jesus Nós não temos mais A essência Porque a gente não consegue Se perdoar A gente não consegue Liberar o perdão E nós não conseguimos Acreditar que precisamos Liberar o perdão E o demônio Ele quer plantar Isso Porque ele realmente Que ele quer plantar O joio no meio do trigo Ele quer colocar Que cresçam juntos As duas coisas Ao mesmo tempo E é esse entendimento Que eu quero que você Entenda hoje Que está do outro lado Com muito amor Que realmente Não falta amor Falta amar Você é guardião Do amor maior Você é convidado A participar do ninho Todas as terças-feiras Começando com a Santa Missa Às 19h30 Mas existe um processo De cura e libertação Dentro de você primeiro Porque na maioria Henderson Nós queremos expulsar Os demônios das pessoas Mas nós não queremos Expulsar os nossos demônios Porque a gente acha Que vem a igreja A gente acha Que não tem demônio E a gente Cheio de mágoa Cheio de rancor Cheio de soberba Prepotência O demônio O demônio está Passando por cima Pai que está vivo E foi embora Para viver os seus Prazeres carnais E em Galas capítulo 5 Versículo 13 Deus vira para você Através da palavra de Deus Através de Jesus Seu filho Que a gente não pode usar De pretexto Para realmente satisfazer Os nossos apetites carnais Nós não podemos deixar Que isso nos corrompa A nossa natureza A nossa natureza É de santidade É uma natureza De humildade De simplicidade Só para você colocar No seu coração Só se torna humilde Quando você aprende A ser humilhado Vira tapete Permita que as pessoas Te humilham Porque nesse processo Você vai mostrar Para a sua carne Que quem manda É o espírito E através dessa ação Do amor Você é curado Do seu interior E acima de tudo Você é libertado De toda maldição Que caiu sobre a sua família E caiu sobre você Em nome de Jesus É isso mesmo Muito obrigado Pelas suas palavras Muito obrigado também Ao grupo Guardiões do Amor Maior Por estar aqui Todas as terças-feiras Conosco no programa Por uma Família Melhor Muito obrigado Obrigado a você Obrigado a todos Que estão conosco aí Que vocês possam Realmente seguir As redes sociais Do Santuário Dos Guardiões do Amor Maior O meu é a rede social Eduardo Paulo Oficial Que você não deixe Verdadeiramente Testemunhar as graças Que o Santuário Basílio Que o Sagrado da Família Dispõe na sua vida A partir do momento Que você se coloca A disposição de amar O amor É o amor O amor De Jesus Não o amor humano Não o amor de emoção Mas o amor De Cristo Jesus Isso mesmo Eu agradeço muito A você que nos acompanha Pela M640 Pelas redes sociais Agora nós vamos Para o nosso momento De oração Com o Padre Rodrigo E a benção final Também Espere até o final Já separe aí A sua água Com o seu objeto O seu objeto de devoção Para receber a benção Do Senhor E amanhã eu espero Por você Aqui na Difusora Pai Eterno Amanhã com o grupo Marca da Vitória Aqui às 22 horas Depois da Santa Missa Tchau Vinde ó Deus Em meu auxílio Socorre-me Sem demora Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Confessemos a Deus Os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós Irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos E palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós Irmãos e irmãs Que rogueis por minha Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Agora que o carão da luz Se apaga A vós nós imploramos Criador Com vossa paternal Misericórdia Guardai-nos Sob a luz Do vosso amor Os nossos corações Sonhem convosco No sono Possam eles E nos convosco Sentir E nos convosco A vossa Com vossa claridade Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica, respondei-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida e me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morreram. Já em mim o alento se extingue, o coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece, não escondais vossa face de mim. Se o fizerdes já posso contar-me, entre aqueles que descem a cola, fazei-me cedo sentir vosso amor. Porque em vós coloquei a esperança, indica-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade, ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, conservai e renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma na angústia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Da primeira carta de Pedro, capítulo 5º, 8 a 9a. Sede, sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Oremos. Living. Iluminais, Senhor, esta noite, e fazeis-nos dormir tranquilamente, para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Por Cristo nosso Senhor Amém Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Cântico Evangelho Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Salvai-nos, Senhor, quando velamos Salvai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos viram vossa salvação Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Como era, Senhor, quando velamos Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Ouvi, Senhor, a nossa oração E chegue até vós o nosso clamor Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém O Senhor nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ave Rainha do céu Ave dos anjos, Senhora Ave raiz, ave porta Da luz do mundo és aurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te a vós Nós te saudamos, ó Deus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria Virgem Mãe, ó Maria Virgem Mãe, ó Maria Virgem Mãe, ó Maria A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre de todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Rezemos juntos à Sagrada Família Em tempos de pandemia Sagrada Família Vós sois o nosso refúgio Em todas as circunstâncias Por isso vos rogamos Olhai amorosamente Para as nossas aflições e angústias Concedei o eterno descanso Aos que já faleceram O conforto a nós que ficamos E por eles choramos Curai os que ainda estão enfermos Dai paz aos que estão agonizando Redobrai a força dos que corajosamente Trabalham na área de saúde Infundi a sabedoria divina Aos nossos governantes E dai-nos força, fé e coragem Para chegarmos pacientemente Ao fim dessa pandemia Glorificando juntos em família O nome do nosso Pai eterno Amém Rezemos Consagrando as nossas famílias A família de Nazaré Jesus Maria José Nossa família Vossa é Rezemos Consagrando as nossas famílias A Sagrada Família de Nazaré Jesus Maria José Em vós contemplamos o esplendor Do verdadeiro amor E confiantes a vós Nos consagramos Sagrada Família Tornai também as nossas famílias Lugares de comunhão E cenáculos de oração Autênticas escolas do Evangelho E pequenas igrejas domésticas Sagrada Família Que nunca mais haja nas famílias Episódios de violência De fechamento e divisão E quem tiver sido ferido Ou escandalizado Seja rapidamente Consolado e curado Sagrada Família Fazei que todos nos tornemos Conscientes do caráter sagrado E inviolável da família E da sua beleza No projeto de Deus Jesus Maria José Ouvi-nos e acolhei A nossa súplica Amém Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A oração é a nossa Força Jesus Maria e José Nossa família Vossa é Na presença de Jesus Sacramentado Neste santuário De adoração perpétua E das famílias Cantemos Nos consagrando A família de Nazaré Jesus Maria e José Minha família Vossa é Jesus Maria e José Minha família Vossa é Jesus Maria e José Minha família Jesus Maria e José Minha família Vossa é Abençoa Abençoai a minha casa Cuida e bem Dê-la pra mim Vou amar minha família Até o fim Abençoai a minha casa Cuida e bem Dê-la pra mim Vou amar minha família Até o fim Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A oração é a nossa Força Jesus Maria e José Nossa família Nossa família Vossa é O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Ouvir Senhor a nossa oração Que chegue até vós o nosso clamor A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto Alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção Objetos de família O currículo, a carteira de trabalho Tudo o que você quer pedir a bênção de Deus Suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação Eis a cruz do Senhor Presenças inimigas fugir Venceu o leão da tribo de Judá Filho de Davi Aleluia O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender Amém Dentro de nós para nos conservar Amém A frente de nós para nos guiar Amém Atrás de nós para nos guardar Amém Sobre nós para nos abençoar Amém Ele que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina por todos sempre Amém A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Você e sua família Amém Amém E aí